Oi meu povo, como estão vocês? Que vento! Seguinte, hoje nós vamos falar sobre aluguel aqui na Espanha e também as principais diferenças de você morar de aluguel no Brasil e na Espanha. Galera, estamos numa correria louca, mas vou gravar esse vídeo pra vocês aqui no meio do dia espero que o áudio esteja bom, me diga aí nos comentários que se está muito vento, como é que está me diga pra eu poder depois ir adaptando aqui, mas o assunto de hoje é questão de moradia, aluguel quando a gente muda pra um lugar a gente precisa pesquisar custo de vida e tudo isso e hoje eu vou falar pra vocês algumas das diferenças e principalmente algumas das coisas que vocês precisam se preparar antes de vir, certo? Bom gente, a primeira diferença que eu quero destacar pra vocês é a seguinte aqui a maioria das casas são mobiliadas, mobiliadas até mesmo nessa questão, por exemplo, de utensílios domésticos micro-ondas, panelas, o grosso a maioria das casas tem poucas opções que vocês vão encontrar sem mobília e isso é muito bom pra quem está chegando, é um custo a menos que você vai ter porém tem aquela diferença que você quer ter as coisinhas do seu jeito e aí como é que você vai fazer pra ter os seus e os da casa outra coisa muito boa é que no Brasil a gente tem a questão de que se você estraga qualquer coisa ou se qualquer coisa da casa estraga, você precisa arrumar ou consertar antes de entregar pro dono aqui é diferente, aqui eu não sei dizer pra vocês o prazo exato mas por exemplo, se você está morando numa casa e a geladeira daquela casa estraga você notifica o gestor ou o dono da casa, a imobiliária, enfim e eles têm alguns dias pra poder trocar isso pra você e isso vai desde chuveiro a todas as coisas da casa eles têm que manter tudo funcionando pra você então isso é muito, muito bom outra diferença muito grande é que no Brasil quem mora de aluguel normalmente sabe que quando você vai entrar pra pagar um aluguel você paga normalmente um mês de calção que é um mês que fica guardadinho lá pra eventuais problemas ou pro último mês que você vai morar e um mês que você vai recorrer, né? um mês corrente aqui é diferente você paga um mês de fiança, como no Brasil um mês corrente e um mês de gestoria então você paga três meses pra você poder entrar nessa casa esse mês de gestoria vai limpinho para a imobiliária, para o corretor de imóveis então você está pagando o serviço do corretor de imóveis da imobiliária no Brasil normalmente quem paga isso é o proprietário da casa no primeiro mês de aluguel o proprietário da casa paga a imobiliária mas até aí você não tem nada a ver com isso você não está perdendo esse mês de gestoria e em alguns lugares não é um mês inteirinho é uma tarifa, normalmente 30%, 40% varia de região pra região ou às vezes de imobiliária pra imobiliária outra coisa bem interessante e diferente do Brasil é que a maioria das casas e das regiões aqui você vai pagar água e luz de dois a três meses de dois em dois ou de três em três meses vem a conta de energia e de água num pacote só então você não vai pagar mensalmente então você já tem que se organizar com isso porque a cada três meses ou a cada dois meses vem numa tacada só inclusive, semelhante a alguns lugares do Brasil algumas casas já incluem água e luz outras incluem só água outras incluem a luz até determinado valor tipo até 50 euros, até 60 euros passando disso você vai pagar a diferença e antes da última dica não esqueçam de já deixar o joinha aí no vídeo e também correr lá no Instagram pra ver o nosso dia a dia que a gente está compartilhando a nossa rotina aqui na Espanha todinha por lá, tá bom? e algo que eu já disse pra vocês no vídeo de primeiras impressões é o seguinte que aqui as pessoas elas não alugam casa pra quem tem animal dificilmente você vai conseguir uma casa que aceitem mascotas que eles chamam os bichinhos de estimação dificilmente e criança às vezes eles também complicam porque como aqui a lei protege muitas crianças eles têm medo que você entre, não pague aluguel e seja dificílimo te tirar de lá de dentro então pode existir sim uma dificuldade de alugar pra quem tem crianças e agora pra cachorro, gato e por aí vai é muito complicado você encontrar uma das coisas que é muito importante vocês virem eu mesma cheguei achando que como a gente trabalha pela internet oferecendo seis meses de aluguel fechando um contrato de seis meses sendo assim que eu estava pagando todo o contrato eu conseguiria alugar uma casa super fácil e não é verdade aqui eles exigem um contrato de trabalho indefinido às vezes de uma pessoa e às vezes até do casal os dois tem que ter um contrato de trabalho bom gente então é isso se vocês tiverem mais alguma dúvida e eu puder ajudar coloquem aí nos comentários se eu não souber eu vou dar uma pesquisada pra ajudar vocês, tá bom? não esqueçam de deixar aí o joinha avaliação do vídeo se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você saber todas as nossas novidades tá bom? um beijo Deus abençoe e até o próximo vídeo tchau